Olá família! Pronto pra mais um vídeo? Você que é novo no canal, se inscreve, tá? Deixa seu like aí pra fortalecer o canal, deixa seu comentário. Hoje é dia do ano novo, da virada do ano novo. E vamos mostrar pra vocês como vai ser nossa noite da virada, tá? E um pouquinho da manhã após virada, primeiro dia do ano, tá bom? Eu estou aqui de boa com o Jack ali com tudo bagunçado na cama, se arrumando. O que é que tem? Você tá de top, filho? Não tá de sutiã nem nada, nem peito de fora, não? Mas mostrei. Mostrei. Mostrei ela de cinta. Tá mesmo. Vou virar ela aqui pra mostrar de cinta. Tá se arrumando, tá se aprontando. Meu show que tá na sala. Arthur já tá pronto. Tá todo mundo pronto. Mesa aposta lá fora. Vocês viram no vídeo anterior? Não, ela fez um storyzinho e apareceu um pouquinho. Mas aí vocês vão ver tudo nesse vídeo. Você mostrou já aqui no vídeo? Mostrou já no vídeo. No outro vídeo passado? Mostrou a mesa. Então agora vai ver tudo prontinho, tá bom? Ai, minha piranha. Quebrou. Já falou com a família, dona Jaqueline? Ai, quebrou, gente. Peraí que eu vou amarrar. Vou prender isso aqui. Esse pincel. Olá, família! Eu tô aqui, gente, de top. Tô de cinta. Por quê? Porque eu tenho uma gordurinha. Minha sogra comprou uma calcinha, que é uma cintinha, tá vendo? Tá vendo? Faz igual a tu. Só que ela comprou também o G, tá afogada. Aí a gordura não deu jeito não, viu? Vai ficar assim mesmo. Essa o G aqui de creme dental, que eu sei que eu gosto de dentes. Vou vestir essa camisa. Essa camisa foi a que eu comprei no vídeo anterior pra vocês e eu acho que eu vou usar ela. Eu vou ver como é que fica no corpo. Deixa eu vestir aqui pra ver. Tô me mostrando praticamente nua, né, doido? É um topzinho. Gosteira. Vamos, povo, saber que eu tô usando cinta. Gostei, eu vou ficar com essa aqui pra hoje. Quem tá aqui assistindo zumbi, ele gosta desse desenho aí, gente. É um joguinho de zumbi. Aí ele gosta. Arthur! Mostra aqui sua roupa. Fica aqui em pé pra mostrar a roupa. Fica de frente. Olha! Fala aí, família. Ano novo. Né, Arthur? Feliz ano novo. Né? Fala aí, olá, família. Feliz ano novo. Ô, já tá entendendo um desenho, menino. Ó o avô. Vem, meu filho. Pra cá, vim. Cadê o olá, família? Olá, família. É a segunda vez hoje. Já estou aqui na casa de Andres. Ele fala a segunda vez hoje, é porque é outro vídeo. Ah, já é outro vídeo. É, ligeiro. O processo é rápido. Olha o bonezinho de lado, fazendo ser de malandro. Foi Arthur que botou a marca pra ir embora. Não, não é. Isso aí. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Tá seguindo zumbi. Tá seguindo zumbi. E aí a gente vai lá pra fora pra começar a comer, né, meu sogro? É. Encher a pança e esperar a contagem. Contagem do novo ano, enterrar esse ano. Chega aí, tem coisas boas agora. Família, vem aqui, John John. John John, vem aqui. Já cheguei aqui no lugar da festa. Olha como está bonito. Fala oi, família. Oi, família. Então, gente, já cheguei aqui no lugar da festa. John John está tão fofinho de apertar. John John engordou, John John era magrinho. Agora está gordinho, barricudinho. E aí eu cheguei aqui já no lugar da festa. E da festa da gente aqui no quintal, né? E aí eu vou mostrar as comidas aqui pra vocês. Convidados. Convidados já, que tem convidade. E tem a surpresa que eu falei pra vocês. Porque eu ia contar uma surpresa pra vocês. Pra vocês que querem ver agora no final de ano. E alguém quer aparecer. Ai, meu Deus. Fala oi, família. Ai, meu Deus. Ah, todo mundo. Tem um dia que... Ah, tu quer aparecer? De onde é que quer aparecer? Pronto, já apareceu. Agora deixa eu mostrar pra vocês a comida. E a novidade que eu falei pra vocês. Ó, gente, aqui tem um baldinho com água. Quem quiser lavar fruta, alguma coisa assim. E aqui tem os talheres, prato. Ó, esse aqui é o quê, sogra? Gente, olhando assim na filmagem parece que está queimado. Mas não está não, viu, gente? É assado. Mas não está queimado, não. Mas parece que está... Cãe de porco. Cãe de porco? Cãe de porco? Não, vem ver a filmagem. Parece que está queimado, mas não está. Arroz. Farofa. Peraí, mãe. Aqui tem empanada de arroz que a Ângela faz. Calabresa. Olha como é só a feita da cor. Tudo assado. E salada de... Aqui é as formigas, gente. Não tem como não ter formiga aqui. A gente está no meio do mato. Aqui tem a azeitona, evilha, milho, salada. O que você quer? É mole. Aqui está a nossa mesa. A família já virou o ano. A gente não está assim comemorando. Porque esse ano não é... Não foi um ano fácil, né? Então, assim... Muitas pessoas pediram para não soltar fogos, mas mesmo assim as pessoas estão soltando. Dá para que vocês ouviram aí, né? E aí, alçou. E aí, gente, muitas pessoas, né? Estão soltando fogos aqui na redondeza. Aqui em casa a gente não soltou, não. Então, em respeito a todas as pessoas que perderam o seu ente querido com o rovide, ó. Tudo aqui os vizinhos soltando, mas a gente não soltou. E a gente também não fez aquela comemoração de... Não, mas é... Porque realmente, ó, foi um ano muito triste mesmo. Então, em respeito a todas as pessoas que perderam o ente querido. A gente não teve aquela comemoração, assim. Está toda dormindo, né? É isso. Aí, vamos abrir a champanhe agora, né? Vamos brindar agora, depois da virada. Vai, Jair, senhor. Vamos brindar agora aí, família. Porque, cê sabe, né? Eu gosto muito de uma, mas o abridor de champanhe. Feliz ano novo para todos vocês. O celular, o celular. Do outro lado aí, gente. Feliz ano novo. Por luzes. Jesus enterra todas as maldições desse mundo. Amém? Amém. Família, nesse primeiro dia do ano, né? A gente veio aqui também falar com o avô de Torre, que mora aqui pertinho. A gente veio aqui dar um cheiro nele. Na esposa dele também, Dulce. Está aqui, vai dar comida aos patos. E Arthur já está aqui, ó. Preparado para dar comida aos patos. Aqui, ó. Ó, a avô minha. Ó, Dulce. Fala oi. E aí, minha filha. Tudo bom? Feliz ano novo para vocês. Muitos anos de vida e de saúde. Em paz. Para todos. Todo mundo do canal. Aqui, ó. Arthur já sentou, gente. Ele vai dar. Eu vou mostrar para vocês. Vai ele. Não tem medo, não, viu? Vai. Ele não briga, não. Então, Arthur, desce. Desce, Arthur, que o bicho com medo do seu pé. Então, Arthur, dá a comida do bicho, ó. Vai jogando assim. Vai, mãe, joga aí. Vai, joga, Arthur. Joga, Arthur. Vai para o meio do bicho, Arthur. Vai lá, mamãe, vai lá. Vai lá para o meio. Olha aí, ó. Olha a mamãe. Calma, olha a mamãe. Vou tirar foto de Arthur. Eu tenho uma foto assim, ela dando comida às galinhas. Levanta, Arthur. Ó, Chilo, vai jogar. Fica aí. Ele já fez isso uma vez. Meu avô deu uma vez a ele. Ele sentou aqui e ficou jogando. No meio do patinho, patinho. Vai lá no meio do patinho. Não tem medo dele, não, filho. Ele não vai fazer nada com você, não. Vai para o meio do patinho. Pega o pé de milho e vai para a beira dele. Ela vai jogar tudo de vez. Vai para a beira dele. Vai, mãe, para lá. Pode ir. Oi? Aí. Fica virado para sua mãe. Olha, vira para sua mãe. Olha para cá, mamãe, tirar uma foto. Olha, B. Olha para cá. Olha para cá. Sorriso, sorriso. Joga o milho. Joga o milho. Olha para a mamãe. Sorriso. Olha para cá. Ele está com o milho. Olha para a mamãe. Não morde não, morde não, mãe. Não vai pegar você não, mãe. Ele vai pegar o caco lá. Vai lá pegar o caco, vai. Para você dar o milho. Vai lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Vem. Mamãe, segura e Arthur joga. Vá. Uhul. Devagar. Devagar, filho. Você está sujando o seu cabelo. Devagarzinho, olha. Aqui é tão gostoso, gente, olha. Esse quintal grande. Torre está ali. Escondido atrás do pano. Achou, abestado. Você está bem, Arthur? Papai, eu estou jogando o paco. O paco também. O paco também. E o paco também. Eu amendo tudo. E aí, terceiro. E aí, vai até subir. E aí, vai até subir. E aí, vai. Vai botar ali. Feliz ano novo para vocês. Hoje já é outro dia, né? Como o Jack já falou, né? Então, tudo de bom para vocês, tá? Que o ano de 2020 seja enterrado com fé em Deus. Que essa doença ache logo essa cura, né? Que Deus, com fé em Deus, vai iluminar a cabeça de alguém, iluminar alguma coisa. Para que a gente saia dessa logo, dessa situação de pandemia, né? Você que perdeu alguém com essa pandemia ou com qualquer outra doença. Que Deus conforte seu coração, tá bom? Deus sabe, Deus tem um plano na vida de cada um, tá bom? Se Ele já chamou a pessoa que você está triste, se Ele chamou, Ele chamou para o ladinho dEle, tá bom? Fique calma, tranquilize seu coração, ore por essa pessoa. E você que está viva, gente, dê valor a cada ar que você respira, a cada visão, tudo que eu já falei, porque hoje a gente está aqui, né? Com cinco segundos, a pessoa pode notar infarto culminante, cair, bater cabeça, qualquer coisa pode acontecer. Então, pensa, raciocina, não leve as coisas tudo na brutalidade, tá bom? Dê valor à vida, dê valor às pessoas, tá bom? E é isso. Então, que vocês tenham um 2021 abençoado. Coloquem meta, gente, porque assim, a gente fala às vezes, ah, eu vou prometer isso, eu vou prometer aquilo, e não consegue cumprir muitas vezes, né? Então, coloque uma meta na sua vida. A gente já começou um ano com metas. Eu e o Jaque já começou um ano, assim, tipo, a gente tem uma meta disso. Então, vamos correr atrás disso, dê o que custar, custa o que custar, vamos atrás disso. Independente de qualquer coisa, vamos atrás disso. Ah, vai sofrer uma crítica, ou vai não sei o quê. Vamos atrás, né? A nossa meta, vamos atrás. Então, a mesma coisa é você. Coloque meta na sua vida, vá atrás da sua meta, tá bom? Coloque Deus na frente, que sem Ele você não vai conseguir alcançar a sua meta. Coloque Deus à frente e vá em busca, tá? Que você consegue. Então, estamos na casa do meu avô, ele está aqui do meu lado. Já desejei... Ih, virar para o lado de cá, que aqui tem uma sombra. Ai, ai. Já desejei feliz ano novo. Olha ele aí. Feliz ano novo, pessoal, né, meu avô? Feliz ano novo. Meu avô, está quantos anos? 84. 84, viu, gente? 84 e ele ainda canta muito. Estudar canto, faço ginástica, que nem eu, né? É, estão entendendo, né? Faço ginástica dez vezes, com a mão para o chão, e rogo capoeira, bato facão, bato foice, bato machado, bato tudo. Eita! Bato inchado, arrasto para os pés, ué. Eita! Gente, meu avô estava falando uma coisa que foi bem, bem, bem pensado. Ele falou assim, meu filho, não é ano novo. Como é, meu avô? Esse ano não é ano novo, não. Não, não, esse ano é ano velho. Está passando do outro um ano. O outro era 2020, esse é 2021, já é mais velho que o passado. Está vendo? Então, na realidade, é feliz ano velho. É. Não é feliz ano novo, né? Porque o ano novo já passou, agora só está um ano velho. Já passou, agora só estamos no ano velho. É mais velho que o outro e faz sentido. É mais velho que o outro, agora fala que é ano novo, mas não é não, é velho. É velho mais do que eu. Ô, Juscelina, Deus está passando ali. Oi, minha gente, vai desculpando. Eu estou aqui com a roupa na folgada. Ela falou? Porque eu tomei banho, estou aqui com a roupa folgada fresquinha. Olha, está fresca. Está fresca. Está fresca e eu estou quentão. Está quentão, né? Olha. Eu estou comendo bolo aqui. Uma mistura boa. Aí a gente está aqui na casa dele hoje. A gente desceu aqui para dar um feliz aniversário que eu ia falando, um feliz ano novo. Está Arthur já que já está comendo, como sempre, no para a boca lá. Arthur está no meio que deu pata, né, meu filho? Deus te deu bolo a ela. Música Tem uma camiseta que molhou o short. Eu botei ele para secar. Eu não trouxe mais roupa porque é aqui pertinho. Aí molhou o short ali. Eu deixei ele só de camiseta. Olha, gente, tudo ali tomando banho. Estou vendo, grandão aquele ali. Aquela ali corre atrás da gente. Olha, gente, aqui tem um... Eu já mostrei a vocês aqui, né, o pé das coisas. Se eu mostrar... Tem um pé de abacate. O quê? Menininho? É porque é pequenininho, né? É pequenininho, é? Que barulho, né, Arthur? Vem ver o pé de abacate, Arthur. Vem ver. Ele não deixa ele pegar o... Olha, gente, tem um pé de abacate. Ele não deixa pegar os filhinhos dele? Não deixa. Olha, gente, aqui tem um pé de abacate. Está cheinho, olha. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu dar uma... Olha, cheio de abacate. Vou mostrar daqui, por causa da claridade. Dá para ver, não, que já está ficando escuro. Mas é tudo abacate. Está vendo, Arthur, abacate? O abacate é ele. É abacate. Ele não vai. Ele é muito alto. Ele é muito alto, é? Sim. Papai vai cortar esse cabelo seu. Eu vou levar você em algum lugar para cortar esse cabelo. Ele está muito grande. Viu? Fala assim. Família, Arthur vai cortar o cabelo. Não, eu vou puxar. É coco, velho. Gente, ele foi pedir a doce, mais tomate. Não pode. Não pode ficar preso. Arthur, eu estou ouvindo um barulhinho. Vamos ver o que barulho é esse. Que barulhinho é esse? Por favor, desculpa. Segurei. Vamos ver o que é? Olha, vamos ver o que é que está cantando. Olha, Arthur. Que lindo. Ela vai ligar. Presta atenção. Uau. Que lindo, meu filho. Que lindo, Arthur. Olha, Arthur. Que lindo. Olha. Olha lá, pertinho dele. Vai lá. Vai. Vai. Vai lá, pertinho dele, vai. Olha. Que bonito, Arthur. Aqui, Arthur. Fica aqui, ó. Mamãe, tira a foto. Sai pertinho do Papai Noel, viu? Viu? Ah, bate amor e toca. Sorriso, mamãe. Não é nada, Arthur. Ai, gente, daqui a movimenta também, olha. Que bonitinho. É. Que lindo. Que lindo. Arthur, bate palma aí perto do Papai Noel. Bate palma. Bate palma. Bate palma lá, Nuri. Bata. Bate alto, ó. Bata lá, Nuri. Ei. A mãozinha dele tá pra fora. É, tá tocando o piorão. Não, aqui a mão, ó. Tá fora, tá? É, aí, vai e toca, aí, ó. É o Papai Noel pra todo campo, irmão. É aqui. É aqui. É o Papai Noel. O Papai Noel vai cobrar, provar, assim. Ali, estiva. Doce gosta de Papai Noel. É. Ei, não achei esse anão, não. Só achei de pão. Você queria mais? Ah, mas eu gosto de pão. Quer ver, Arthur? De perto? Vamos botar um acima no caminho até que era bom. É. Porque a árvore dela tá bem bonita. Tá enfeitada. Um dia, um dia, um dia eu vou... Essa bateria já veio dela. Um dia eu vou arrumar uns 20 amigos. Vistir tudo de Papai Noel, fazer a superda pra duas. Quando você abrir o portão, todos vão cantar. Bota pro que eu vou falar. Bota pro que eu vou falar. Ô, maluco, tu tá bem, filha do Diáli? Do Ali. Ô, maluco, tu tá bem, filha do Diáli? Ele não falou essa. Diáliu, ele falou. Ah, tu tá dando risada. Ah, tu botou a mão no rosto. Eu dei risada e fez assim. Como é, Arthur? Vai lá pro papai ver como é a risada de Arthur. Ei, papai. Fazer o papai ver assim. Ei, papai, hoje eu vou apresentar de cueca. Cara de cueca. Seu maluco. Cara de cueca. Ei, papai, hoje eu vou apresentar de cueca. Seu maluco. Como é, Arthur? Você dá risada, ó. Tua mãozinha aqui no rosto. Como é que você fez assim? Cadê o flash? Aí, agora chega. Sorriso, Arthur. E aí? Família, já cheguei. Tô morrendo de sono. Tô com muito sono. E aí eu fui logo pra... Quer dizer, a gente demorou um pouquinho lá. Já é noite. E Dulce me deu ovo, de pata. Me deu mamão. Peguei umas manguinhas verdes pra comer com sal. Vou mostrar pra vocês aqui. Mamão eu coloquei aqui pra lavar. Tá todo cheio de óleo, né? Aí peguei umas manguinhas também. Pra lavar, pra comer com sal. Ela me deu aqui esse abacaxi. Foi lá do pé da casa dela. Tinha uns lá, ela me deu esse. Um monte de ovo de pata, gente, ó. Um monte de ovo de pata. Esse daqui eu já tinha. Ela tinha me dado de uma outra vez. Ainda tinha e ela me deu esses daqui. Aqui estamos sofrendo sem água, né? Já tem dias que a gente tá sem água. A gente tá pegando água do reservatório que a gente guarda aqui do tunel. Mas já tá acabando. Caiu um dia desse. Caiu bem pouquinho. Mas a água que subiu pro tanque. Pra o reservatório lá de cima não foi muito. Então a gente tá sem água. E a gente tá vendo pra poder reclamar, né? Porque aqui sempre falta água e a gente fica nessa situação. Não pode lavar um cabelo. Não pode lavar roupa. Porque acaba a água. Então é complicado. Semana mesmo a gente foi na rua. E aí eu passei na casa do meu pai pra levar um lanche pra ele. E aproveitei e tomei banho lá e lavei o cabelo. Pra poder economizar água daqui. Complicado, né, gente? Família, eu vou finalizar esse vídeo aqui com essa sopinha que a Angela fez e trouxe pra gente. Esse prato, assim, gente, é super moda nos Estados Unidos. Lançamento, tá bom? Da Disney. Por quê? Me chama de broca, me chama de lerda. Mas é que é que acontece. Um dia desse torre foi esquentar um salgado. E o salgado tá ardendo o prato, dando o forninho. Aí ele esquentou com o prato e tudo, ó. Aí eu vi. Aí tirei correndo. Mas é brincadeira. Agora desse, depois eu sou a lerda. Por quê que você tá me olhando? Você é lerda mesmo, ó. Tá vendo? E aí? Daqui a pouco o povo fala, nossa, que relacionamento chama de lerda, de broca. É broca mesmo? É mesmo. Ela se derruba, ela fala mesmo. Meu Deus, tá lerda. Meu Deus, tá lerda. Meu Deus, tá durca. A gente tá com o meu filho. E eu que sou broca, que ele tem no prato. É o relacionamento da vida real. Dá tchau, Arthur. Arthur, dá tchau. Você gostou dos meus patos? Muito? 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 Segura aí. Como é? Vai finalizar. Como é? O pato vai pegar você? Você deu comida ao pato? Ele comeu os milhos todos? A turma, manda um beijo pra Titia Maria Corrêa. Diga beijo, Titia Maria. Amor. Beijo. Você ama papai? Sim. Fala ali pro pessoal que você ama papai. Fala aqui, ó, pro pessoal que você ama papai. Pai. Fala aqui, pessoal. Eu amo papai, olha. Eu amo papai, mas olha logo pro computador. Gente, beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho